O cidadão tem o direito de saber e a prefeitura tem o dever de informar. Sobe o preço do remédio, da carne, do aluguel, tudo sobe, não é verdade? Não é não, não aqui em Rio Preto. A prefeitura vai baixar a passagem de ônibus de 2h30 para 2h10 a partir do dia 26. 2h10? Tá bom, uai. Tá ótimo. A senhora já viu baixar o preço da passagem? A baixar não. É, mas baixou. E em breve tem mais. Logo, logo, novos ônibus estarão nas ruas. Prefeitura de Rio Preto, fazendo o que tem que ser feito.